Bom, e pra falar mais dos impactos das chuvas aqui na capital paulista, vamos agora ao vivo com o repórter Luciano Penteado. Boa noite pra você. Luciano, como é que tá a volta pra casa? Olá, Fernanda. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. Tá... a chuva deu uma trégua aqui na região do Paraíso, mas ainda a garoa fino aqui no viaduto Tutóia, que passa sobre a avenida 23 de maio. Como vocês podem observar, o trânsito é bastante carregado nos dois sentidos da 23, tanto pra quem vai no sentido da Marginal Pinheiros e principalmente pra quem vem da Zona Sul e vai acionar o centro da capital paulista, o trânsito bastante carregado neste momento. A cidade, Fernanda, chegou a ficar em estado de emergência para lagamentos até agora há pouco, até às seis horas da tarde, quando o Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE da Prefeitura, retirou esse status. Neste momento, de acordo com o site do CGE, há 34 pontos de alagamento pela cidade, sendo 11 deles transitáveis e 23, ou seja, a maior parte, pontos de alagamentos intransitáveis. Bom, o rodízio de veículos foi suspenso hoje pelo governo municipal por causa dos transtornos causados pelas chuvas, portanto, todas as placas estão liberadas para circularem pela cidade. Outro balanço, houve o registro de 21 quedas, houve o registro de 21 árvores caídas e também de 56 pontos de enchentes ou alagamentos, isso no total, no ponto mais alto da tarde. Também houve um desabamento até o momento, sem vítimas. Volto com você no estúdio, Fernanda.